Estou compartilhando a tela aqui com vocês, tá? Eu já coloquei para gravar, para mandar o vídeo para vocês. Só deixa eu entrar de novo na base de vocês aqui do meu computador. Eu estava com outro cliente alocado. Eu já deixei aqui o meu computador preparado para não usar a rotina de tesouraria, tá? Então, eu vou demonstrar como é que ficaria a nova rotina depois que a gente ajustar o sistema de vocês. Aí, vocês me dando ok, eu coloco, faço essa alteração de configuração no computador de vocês e faço uma, duas ou três vezes com a Marlene essa rotina para que ela grave como é que vai ser feita depois, caso vocês aprovem, tá? Então, uma vez tirado lá o uso da rotina lá dos parâmetros, ela some aqui do menu, ou a rotina da tesouraria, ela fica fora aqui do menu de vocês do financeiro, tá? Como é que seriam feitas as baixas aí no sistema de vocês? Tanto no contas a pagar como para o contas a receber, funcionaria da mesma forma, tá? Eu vou pegar um título antigo que está lá no contas a receber e vou fazer a quitação dele, tá? Tentando esse meu backup. Mas aqui é um título do tipo paciente, tá? R$176,00. Como é que a Marlene realizaria a quitação? Clicaria nesse título, iria na parcela dele, preencheria o valor recebido com a informação do recebimento, preencheria a data do pagamento, ou seja, a data que foi recebido o valor. Trocaria a situação aqui para quitado. E aqui no campo banco, preencheria qual banco que recebeu esse valor. Entre os três tipos de conta financeira, do tipo banco que vocês possuem no sistema. Deixa eu ver o erro que deu aqui na tela. É o tipo de pagamento. A forma de pagamento também. Não, o tipo de pagamento. O tipo, né? Ah, está faltando o tipo. Tem que ver o que tem lá, porque só tem transferência, por exemplo, né? Esse é tipo o débito de conta, né? O débito de conta também? Débito, né? Não, não tem aí. Então, esse é crédito. Como é que o sistema entende? A lista mesmo? O quê? O tipo de pagamento do cartão de débito? Isso. O que tiver parametrizado lá dentro do tipo de pagamento que foi criado por vocês? Desculpa, Priscila. É na hora, não pode se apagar. Depois a gente fala sobre ele. Pode ir. Ah, tá. Beleza. Então, aqui, o tipo de pagamento que vocês selecionarem aqui é o que vai ficar salvo naquele tipo de pagamento, tá? Se ele for dinheiro, se ele for débito à vista, Mastercard. O que vocês selecionarem aqui, o sistema vai guardar a informação, tá? Transferência. Transferência bancária. É só colocar transferência aqui. É que agora ele já salvou essa equitação como dinheiro porque eu gravei, tá? Eu não vou poder editar. Mas aí sai uma conta bancária, né? É só colocar o tipo de pagamento transferência, colocar o tipo de pagamento boleto. Isso aí é uma diferenciação da senhora para os relatórios, tá? Então, independente do que eu selecionar aqui, a ação da senhora vai ser em forma da ação mesmo. Então, eu estou só passando os passos que vocês precisariam dar, tá? Seria o quê? Nesse caso aí, você marcou dinheiro e saiu a conta do banco. Não tem nada a ver, não, né? Isso aí agora não usa. Tá. Seria a forma que vocês cadastraram lá para usar para essa determinada forma. Essa que a senhora vai ter que selecionar. Tá bem? Então, as quitações ficariam assim. Eu vou pegar um outro título para fazer agora com o nome ali de novo, tá? Então, selecionaria, buscaria o título lá no Contas a Receber ou no Contas a Pagar. Daria duplo clique para editar. Entraria na parcela e clicaria duas vezes também. Valor recebido. Eu colocaria o valor aqui que está recebendo. Colocaria informação do tipo de pagamento. Transferência bancária. Transferência Cicobi. Seria essa, né? Se eu pagar no Cicobi, seria essa. Dia 11 de janeiro de 2022. Situação. Quitado. E preenche aqui o banco. Então, vai ser o banco Cicobi. Tá? Ele está cobrando que seja preenchido ali o CPF do paciente. Eu vou colocar o meu aqui só para salvar. Depois tem um parâmetro que tira a obrigatoriedade de botar o portador na parcela. Valor dá para pagar no outro. Situação. Quitado. O título. Isso. Dá para receber. Pronto. O título passa para a situação quitado e informado o banco. Tá? Então, ficaria assim a rotina, tá? Dona Marlene. Para fazer alguma confirmação ali no sistema. Uma conciliação. Por exemplo. Tu quer pegar o arquivo FX do banco. Trazer aqui para dentro do sistema e ver. Tudo do contas a pagar e tudo do contas a receber. Lá no extrato e dar como se fosse assim. Ah, esse está aqui. Tá ok. Esse está aqui. Tá ok. Tu vai fazer nessa conta aqui de conciliação bancária. Que daí tu só vai ter ali o extrato e vai confirmar. Mas isso aqui não é obrigatoriedade da senhora fazer ou não. A senhora vai fazer se a senhora quiser. Entendi. Mas da quitação ficaria assim. Daí, claro, se for dinheiro ali, alguma coisa que for, pague em dinheiro. Daí a senhora movimenta dentro da conta caixa. Daí não põe a informação no banco. Isso. Tá? Assim a rotina fica melhor para a senhora? Sim. Tá. Dentro das regras aqui da instituição, tá? Dentro das regras que a gente colocou lá do sistema. É que a gente passaria sempre os treinamentos de tesouraria. E a Renata fez toda a consultoria com vocês. Em cima do financeiro com o uso da tesouraria. Que a gente fez o treinamento. Eu vou usar lá, Priscila. Tá. Só calma, dona Marlene. Calma. Lá nos documentos que a gente tem aqui dentro da nossa instituição. Está dizendo que a senhora está usando a tesouraria. Eu vou mandar um e-mail agora para a senhora. É para o e-mail da Ana, tá? E do Rafael. Com um documento que eu preciso que vocês três assinem. Escaneem. E me devolva. Este documento está dizendo o quê? O cliente não vai usar a rotina da tesouraria. Ela vai usar a rotina que a gente chama aqui. Que é não usando a tesouraria. Ela vai usar a rotina de extra caixa. E ali no documento vai estar tudo escrito o que eu fiz hoje. Que eu demonstrei para a senhora como é que usa. Que a senhora ficou de acordo. Que está tudo bonitinho. Que a senhora concorda. Que eu ensinei a senhora a usar. E que eu estou trocando de tesouraria para extra caixa. Tudo bem? Posso contar que a senhora vai me devolver esse documento até o final da semana assinado? É assim que a gente decidir, né? Ainda é uma decisão, não é? É. Se a senhora disser agora. Priscila, eu quero a rotina desse jeito que você me mostrou. Eu vou pegar, vou pedir o acesso para o Rafael. Vou fazer a configuração dentro do sistema aí de vocês. E a senhora já pode sentar e fazer a rotina a partir de agora desse jeito. Vou fazer no ano pagar? Tá. A senhora quer testar se a senhora entendeu o conhecimento. É isso? Priscila. Oi. Como a gente não fez movimento na tesouraria, é uma decisão muito grande para mim fazer assinar um documento, porque assim eu ia ter feito, entendeu? Então, eu tenho que analisar, ver direitinho, voltar lá para mim ver o que era. Porque eu estou tentando um jeito que fica mais fácil para mim agora, mas eu não sou eu que vou ficar aqui o tempo todo. Eu posso sair amanhã e aí o financeiro, quem entrar, quiser procurar por quê. Então, é uma decisão, entendeu? Com certeza. Estou procurando um caminho que para mim seria mais fácil agora, porque está demorando, está acumulando muita coisa para não pagar em aberto, a gente não estava indo para frente. E foi as coisas que eu fiquei pedindo aqui. Mas assim, a decisão eu ainda vou ter que ver agora. E pensar. Claro, fica à vontade. Dona Malene, a rotina da tesouraria, tu vai importar o extrato, é que aqui... Ah, eu acho que eu tenho um arquivo que é de setembro, só que daí agora a minha base aqui de vocês, eu vou ter que mudar a configuração para mostrar a tesouraria de novo. Porque a tesouraria, tu tem do extrato, tu só busca qual é o título no contas a pagar ou a receber, estando quitado ou não. Tu só vai ali e vincula. Se ele estiver em aberto o sistema, vai quitar e vincular que tu pagou naquele banco e está tudo certo, né? Tu não mexeria em nada aqui de quitação na tela do contas a receber, nem no contas a pagar. Tu faria tudo pela rotina da tesouraria. E eu teria como fazer esse mesmo processo que você acabou de fazer lá pela tesouraria? Aí eu vou ter que ativar aqui de volta a tesouraria no meu computador. Não, eu queria saber se tem como. Se é a mesma coisa. Sim, pela tesouraria a senhora vai importar o extrato. Pela tesouraria a senhora importaria o arquivo AFX, tu vai pegar aquele lançamento lá no arquivo. Sei lá, cinco mil reais. Foi o paciente tal que, né, a crédito, então é a transferência do paciente tal. Eu sei que é do paciente tal. A senhora só vai ali buscar o título e vai vincular. Quer que eu demonstre aqui novamente para a senhora? Seria a mesma coisa daquela conciliação que você mostrou? Não, não é a mesma coisa. Lá na tesouraria ele faz o quê? Ele vincula a conta do banco que eu recebi, eu paguei o valor. Ele coloca na data de pagamento a data que está lá no banco, né? A data que recebi, eu paguei o valor. E ele checa o título como conciliado. Ele faz três coisas ao mesmo tempo. Lá na tesouraria só funciona com o AFX, né? Com o AFX ou a senhora criando os lançamentos à mão, cada lançamento do banco à mão para poder juntar uma coisa na outra. Juntar o lançamento do banco ao teu título, né? A gata, a gente tem que perceber, dependendo se ele for crédito ou gata. Não, cara, é diferente. Não, cara, é diferente. Não, cara, é diferente. A senhora não entendeu qual é a diferença, né? É, estamos com um problema aqui. Vamos fazer um título no pagar? Só para mim ver. Claro, pode. Vamos fazer um título no pagar sem a rotina de tesouraria. Eu vou entrar aqui no menu contas a pagar, tá? Eu vou aproveitar esse título que já abriu aqui, né? Com os filtros ali, esse aqui da semi-hospitalar. Dando duplo clique ou clicando em cima dele e editar. Eu venho na parcela correspondente ao vencimento, ó. Tenho aqui, ó, exatamente do dia de hoje. Vou pegar ela, tá? Dá duplo clique para editar. No valor pago, a senhora preenche o valor que foi feito o pagamento. Para o fornecedor, a data do pagamento. Situação. Opa, aqui eu botei data do cheque. Eu já estou com o olho viciado. Deixa eu limpar isso aqui. Bota aqui, ó. Data de pagamento, 11 de janeiro de 2022. A situação troca para quitada. E aqui no campo banco... Na forma de pagamento. Informa de pagamento. Transferência, se cobre. Banco, se cobre. Pronto, ele salvou ali, ó. E já deu a equitação dessa parcela. Com a informação desse banco. Está com transferência, né? Ou pode criar débito em conta, né? Pode colocar... Criar quantos tipos de pagamento a senhora desejar usar. Boleto, Pix... Tira o relatório para mim desse... Desse pagamento? É, acho que eu vou ver o movimento de hoje. A senhora quer ver o movimento de hoje. A senhora queria ver um extrato do Cicobi. Do Cicobi, isso. Outra coisa. Relatórios, Caixa, Movimento por Período. Já está aqui. Vou pegar a conta financeira do banco. E vou pesquisar. Está aqui, ó. O crédito de 176... Do paciente. E o pagamento aqui, que eu recebi duas vezes, né? E está aqui. Aqui eu acabei pegando a mesma paciente. 176 no dia 10. E aqui do dia 11. Dia 11. Então, está aqui o lançamento no banco, ó. O débito dos 344 e o crédito que entrou ali da paciente também está ali. Suza, você está baixando para você. Está aqui o cartão que estava onde antes? Qual, não é? Tereza, Tereza. Tereza. É que aqui, dona Marlene, não tem nada a ver com o que vocês estão fazendo aí, porque esse backup é antigo, tá? É coisa que eu estou fazendo aqui de... Eu uso a base de vocês para dar treinamento de equipe, para fazer demonstração para novos clientes. Eu acabo dando a base de vocês para várias coisas aqui no meu computador. nada disso aqui tem a ver com o que está acontecendo aí dentro do hospital, tá? Isso é só no meu computador. Tudo bem. Priscila, existe a possibilidade de você tirar essa questão da tesouraria por uns dias para a gente poder analisar por um tempo? Ou dar uma base, dar uma base teste para a dona Marlene dar uma olhada? Você tem... Eu vou fazer alguma coisa na tesouraria aí, porque nós nunca fizemos. A base de teste vocês já têm aí. Eu posso mexer na configuração, lá na base de teste, tirar a tesouraria sem problema nenhum. Então, o Rafael tem que explicar bem certinho para ela, tirar o atalho na tela, para ela entrar ou na base de teste ou na base de produção. A única coisa que eu, assim, quando a gente está falando de contas bancárias ali, cada vez movimentar e tal, cuidar o saldo, ela já fez, não só vez, né, acredito que ela não tenha feito quase nada na tesouraria, mas o importante é com relação a esse saldo inicial aqui, a Ana. Porque daí, uma vez, você está escolhendo uma solução financeira do tipo banco, alocando o saldo, e ela está dando as coisas se lançando ali, tem que dar uma cuidada para não dar uma bagunçada, né, um pouco do jeito que eu estou falando. É porque eu até entendo ela, Priscila, porque é uma decisão que a gente não sabe como... É aquilo que eu te falei desde o começo. É, às vezes, vocês pedem para a gente autorizar uma parametrização ou não, mas a gente não sabe qual vai ser o impacto disso. Eu vou saber desse impacto depois que eu começar a usar e aí, depois de algum tempo que eu vou perceber, poxa, está faltando isso. Vai, mas e isso? Aí, a resposta de vocês é, mas você lembra que lá atrás a gente tirou a tesouraria e tal? Então, se a gente tem medo, eu tenho medo e tenho certeza que é o mesmo receio dela, é da gente não saber o que a gente está perdendo, entendeu? Sim. A única coisa, assim, que eu posso... Eu sou inclinada a usar a tesouraria porque eu pego o extrato do banco, jogo para dentro do sistema e eu pego aquele extrato do banco que tem o saldo, que é exatamente o saldo que existe lá, né? Claro, depende do saldo inicial incluído no sistema. E conforme eu vou vinculando os lançamentos, ou seja, dando as confirmações de entrada de valores e eu dou as confirmações das saídas de valores, linkando o meu contas a pagar e o meu contas a receber, aquilo ali está bem, estando tudo como conciliado, tudo verde na tela, é sinal que está tudo ok. Então, aquilo que eu estou dizendo que eu paguei lá no meu contas a pagar, que eu dei uma arquitação no meu contas a pagar, eu estou segura que sim, foi pago porque eu peguei o lançamento do banco para confirmar aquilo ali, entendeu, Ana? Eu sou inclinada a usar a tesouraria, mas se a dona Marlene não se adaptar, para mim não tem problema nenhum, né? A gente só precisa ter o ok. Outra coisa que eu quero deixar extremamente claro para vocês, a partir do momento que não usa mais a tesouraria, lançamento de tarifa, como vocês não criaram um título no contas a pagar e vocês foram lá e baixaram aquela tarifa bancária, aqui dentro desse relatório que a dona Marlene está tirando, não vai aparecer, do além do nada, as tarifas, as tarifas, entendeu? Então, ela vai ter que criar mesmo assim o título no contas a pagar, as tarifa, vai ter que dar a quitação, botar o banco para que apareça aqui, senão não vai aparecer do lado do além, entendeu? Então, o saldo não vai fechar, assim como lá na tesouraria. Dá um tempinho aí, dá um tempinho para mim. Acessa esse IDS que vem aqui, por gentileza. É, posto dois, esse, oi? Não, para não acessar aquela máquina, a senhora pode explicar o que que eu estou querendo fazer. Oi. Qual que você quer que eu acesse, o 221? É o, peraí, é o 254-756-102. 756-102. Isso. Deixa eu botar de novo. 254-756-756-756-496-756-756-757-856-756-759-757-756-756-756-757-757-357-757-756-756-756-756-656-757-758-756-756-757-756-756-756-754-757-757-757-756- Micbhmm *** E aí, você pode, vai passar a cena na nossa base de produção aqui, certo? Pode ir lá no seu sistema. A pessoa está ali na rotina da tesouraria, não é isso? É isso. Isso. Aí, nesse campo, né, Priscila? Que é o ambiente de fazer toda a conciliação pelo FX, não é isso? E fazer, usar a rotina de tesouraria, onde tu vai ter o quê? Porque a conciliação, ou seja, a confirmação que todas as operações do banco, né, do teu extrato bancário, estão sim de acordo com as informações do teu contas a pagar e do teu contas a receber. Uma vez conciliando por aí, né, o sistema chama de conciliar, mas uma vez fazendo a rotina aí de conciliação, ele também, se o título estava em aberto, ele vai quitar também, tá? E vai ter atualização do saldo do banco. Priscila? Oi. Seguinte, o que é o maior problema para mim agora? É a situação no Cicobi, onde tem as tarifas do cartão de crédito. Uma vez que as tarifas não batem, porque a conta do banco com o do sistema geralmente dá centavos de diferença, certo? E outra coisa, eu preciso no final do mês de um relatório, aliás, do total que gerou as despesas desse cartão, dessas tarifas, para me colocar no meu fluxo de gasto, entendeu? Então, para onde que eu consigo isso se eu usar tesouraria? Primeiro ponto, a senhora tem que fazer a conciliação, que é a confirmação do que você está recebendo na sua conta do Cicobi, com o que tinha programado lá a compensar também no sistema, tá? Sim. Então, a senhora vai, primeiro ponto, entrar aí, independente de ser essa função de cartão de crédito, recebimento em cartão de crédito e débito, sempre que for fazer a rotina de tesouraria, a senhora precisa, no primeiro ponto, aqui nesse filtro, na parte superior central da tela, na conta bancária, buscar a conta financeira, que corresponde ao... Cadê? Cadê? O Rafael saiu aqui mesmo. Conta bancária, ali no centro, aqui, ó. Aham, sim. Tá? Então, a senhora busca o banco, então, no caso, é o banco Cicobi. Isso é tranquilo. Aham. Quer que eu faça ou a senhora prefere fazer? Você está no meu ou é nesse aqui? Eu estou acessando aqui, remotamente, o computador, mas se a senhora prefere fazer, pode fazer. Nada que eu quero fazer. A data que a senhora quer puxar as informações, então, aqui, ó. O banco ali é para o sistema identificar em qual conta bancária aqui do sistema ele tem que jogar o arquivo FX também, tá? Então, além de ser um filtro, é também um localizador ali de qual banco que você está importando o extrato, tá bem? A data inicial e final, a senhora colocando ela ali, ela vai funcionar como um filtro dentro do sistema, tá? Para aparecer os lançamentos de tesouraria aqui embaixo, tá? Demonstrar na tela os lançamentos que foram importados lá do FX, tá? Próximo passo a fazer, como tu não tem lançamento nenhum aqui, ó, para ver, tu tem que importar o extrato FX. Então, tu vai precisar de um arquivo FX lá do teu banco para importar aqui. Tem que baixar ela no banco primeiro. Isso, exatamente. Tá. Aí você entendeu o que eu quis dizer a respeito das tarifas? Sim, eu entendi. Eu entendo o que a senhora está me questionando, tá? Eu entendo e eu posso tranquilamente explicar para a senhora. Mas, como a senhora está com muita dificuldade na tesouraria, que são os procedimentos anteriores... Priscila, eu não estou com dificuldade. Nós nem começamos a fazer. Eu já te expliquei no início. O contas vai pagar para mim, ficaria... Receber ou não receber, já está fazendo. Eu comecei agora a pagar e começou a dar... Teve a inconsistência e eu pedi para ver se dava para fazer dessa forma. Não é nenhuma... A tesouraria mesmo a gente nunca fez. Fez um dia, estava dando diferença nos saldos, estava com o débito do crédito, aí a menina, a Renata foi arrumar, e aí ficou toda a vida dessa forma. E aí também eu não me enchi mais. Eu só queria ver... Eu me lembrava, e eu falei para o Rafael, que você, no dia do primeiro treinamento, falou que eu tanto poderia baixar pelo contas a receber e contas a pagar, quanto pela tesouraria. E eu fiquei com isso na cabeça. A dar a quitação lá, a senhora consegue tranquilamente. O que a senhora não consegue fazer, se estiver com a rotina da tesouraria ligada, é colocar naquele campo o banco. E lá e dizer que a senhora pagou aquele título no teu contas a pagar, a senhora pode à vontade. Vai lá e dá o quitário, e ele troca a situação de em aberto para quitado. Tranquilamente, sem problema nenhum. Tá? Então, o teu controle de contas a pagar, ele faz, independente de tu usar a rotina da tesouraria ou não. A única coisa que ele não faz é alocar em qual banco que tu fez o pagamento. Que esse sim, a rotina ligada da tesouraria, ele só faz com a tesouraria. Só um minutinho que o Rafael deu uma saída aqui, para a gente puxar aqui o FX. Só um minutinho. Calma. Calma. Facainha. Sei só que ele pode... Tá? Pode później Him mais rápido que ele puder, aqui para o cantamento. Ele está aqui embaixo, prima. É isso aí. Está precisando dele ir com a gente. Essa rotina de tesouraria não está ficando pesada, não é porque tem acúmulo, não? Tem o quê? Acúmulo Não, não, não tem nada a ver não É diário Estou pegando aqui do Banco Brasil que a gente já tem o arquivo Só um minutinho Ah, não Eu não estou na minha máquina Nós estamos em treinamento Bem aqui para o posto de baixo para fazer o treinamento O arquivo só vai achar na minha máquina Só um minuto Rafael Obrigado 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 Obrigada. Já baixado? Aqui é o antigo, estava dando livro da F3, você lembra? Então você vai ter... Quer pegar? Então tá, deixa eu pegar bem aqui o link da sua máquina, acessa lá. A gente... Tá ligada a sua máquina? Tá. Tá ligada? Ok, ela tá tão bom que eu achava facilitar os portados. Eu não preciso. Dayara, me passa o Ndesk da máquina da Dona Malene, por gentileza. Eu não sei se queira. Eu não sei se queira. Já, acho que ela conseguiu acessar aqui. Só aceita aí pra mim, por gentileza, então. Isso. Na tela... Ah, não, pô, tá bom. Deixa o processo aqui, então. O que foi? Não tem nada a ver com a descrição do... Tem que entrar lá na conta do bote mesmo, né? É... Tem que pegar, né? Você fala que sim, ele quer adquirir no futuro oral. Eu falei que ele pegou essa coisa também, que essa aqui é a cópia da número 1. Nossa, mas eles não preescrevem esse negócio aqui. É a cópia da número 1 que ele queria, no caso, né? Ele não preescreve esse negócio aqui, não, ó. Tá parecendo esse remédio da doutora de aula, esse aqui, ó, se não está atento, ele não preescreve esse negócio. Cadê? O que é o banco? E agora o FX, o arquivo? Tem que ficar aqui embaixo, tá? 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 Tá, tá? Tá, tá? Tá, tá? Tá, tá? Quanto que... Tá, tá? Não, eu peguei, mas foi do outro assim, eu coloquei do outro, como é o nome dela, é a Márcia, né? Márcia, a 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 Márcia. Não ser paciente para ser, que são os outros, que a receita não é. Então não é. Márcia, a Márcia. Márcia, a Márcia, a Márcia. Márcia, a Márcia, a Márcia. 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 Márcia, a Márcia, a Márcia. 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 Ação informou a data, isso, isso, clica aí, a área de trabalho, consegue visualizar, Priscila? Sim, tá vendo. Certo Esse aí, ele está como crédito, mas na verdade é um débito, né? O R$175,00, é isso? O que está acontecendo quando está clicando na tela tablet nessa outra tela, Priscila? É porque está dando duplo clique Duplo clique é um editar no lançamento do banco Como é um FX É o mouse que está ruim Tá vendo? Esses aqui saíram na casa se fossem inconsistentes e estava vendo que a gente não foi para frente Bom, aí o que é que eu tenho que fazer aqui? Depois disso aqui Tá, aí independente de ser um negócio de cartão De paciente que te pagou em cartão de crédito Independente de qualquer tipo de coisa O caminho sempre vai ser o mesmo Tá? Então assim, fix recebido Você recebeu R$1.000,49 de alguém Tu sabe de quem que é esses R$1.000,49? Não Deixa eu só te falar Isso aqui foi o que eu baixei no... Ah, não, isso aqui é a do banco Eu não tenho que... Eu dei o recebimento dele pelo conto de receber Quando eu recebi, né? Tu foi lá no conto de receber Identificou qual era o título E tu foi lá e deu a quitação Foi isso, dona Marlene? Isso Tá, então assim, ó Usando a rotina de tesouraria A senhora não precisa ir lá no conto de receber E dar a quitação à senhora Importa ou extrata o FX E vem aqui e faz os comandos Que é o quê? Quitar, conciliar E também amarrar em qual banco Que a senhora recebeu o valor Que é o passo que eu vou te passar agora Pode ser? É porque quem faz aquela baixa vai aquele Então na hora de chegar lá no conto de receber Ela não vai precisar fazer nada Não Ela só vai lá na fatura Montar tudo Dão informações Mas não vai fazer Não, só envia a minha reputação Não é obrigatório É só fazendo a tesouraria A senhora da quitação lá no conto de receber Com o banco Com o dia que recebeu E só não fica salvo Porque a forma de pagamento É a que está lá já colocada Mas aqui tudo é a quitação Mas no caso aí é Só o recebimento no banco mesmo A tesouraria é só para recebimento no banco Que foi recebido no caixa em dinheiro Da equitação Foi lá a caixa E aponta qual caixa que recebeu o valor Porque quem faz o conto de receber é a quitação Ela que me dá todas as informações Porque é ela que recebe Não tem confeito E ela passa essas informações Vai indo lá no conto de receber e vai Ela já quita lá no caso Vai quita lá no caso Vai quita lá Entendi Eu que vou no outro dia fazer isso aqui Obrigada Não tem tarifa nenhuma A dona Marlê Aquele título já está quitado lá pelo caixa Porque vocês receberam com alguma forma de pagamento E depois só vem aqui E confirma na tesouraria que o banco recebeu o valor Oi? Tá Eu lhe dou o ok lá, tá? Esse boleto aqui do Contas a Pagar Como que a gente faz? Para mim, dá baixa no Pagar Botão direito do mouse Vai em cima dele Botão direito do mouse Incluir conta no grupo Nessa parte mais central Aqui é como se fosse a pesquisa Lá da tela do Contas a Pagar A natureza A data de vencimento A senhora pesquisa Para tentar com que eles apareçam aqui embaixo Para a senhora selecionar Qual é o pagamento que corresponde Então aqui, ó Natureza fornecedor Ah, eu não tenho certeza Em qual tipo de natureza foi incluída a nota fiscal Então, põe aqui a natureza todos Troca o filtro para todos Ah, esse 119 aí paguei dia 10 Mas eu não sei se estava vencendo mesmo no sistema dia 10 Pode ser de outro dia do mês Então, pesquisa todo mês de janeiro aqui no filtro Até tu achar o negócio que tem que pagar Tem que dar quitação Então, aqui é filtro, ó Desde aqui, ó Desde o pesquisar por natureza Tudo isso aqui é filtro Para que aqui embaixo Apresente os títulos no Contas a Pagar Vou vir aqui em cima E vou clicar só para ele ordenar Aqui em ordem de valores Para a gente tentar achar 129 reais Não tem nenhuma parcela De nenhum título no Contas a Pagar De 200 Peraí, eu pego É, 219 com 90 Não tem Com essa nota de vencimento Aí, no caso, se ele tivesse aqui Eu só ia Se ele tivesse aqui Tá vendo o xizinho aqui do lado, ó Quando tu clicar em cima de uma nota O sistema troca aquilo ali Para um Vzinho, tá? E aqui, ó Ele vai apurando, ó Total selecionado 167 Quando tiver O saldo aqui Tiver zerado E o total selecionado Fechar com o valor lá do banco A senhora consegue gravar Eu só consigo baixar título por título, né? Se tiver 20 Eu tenho que ir lá É, na verdade Assim, dona Marlene Se esses 219 com 90 Fosse um boleto De vários títulos De diversas parcelas Tu tem que achar cada um deles E ir selecionando aqui, ó Tá vendo? Que ele passa somando ali o valor Seleciona 10 fornecedores diferentes 10 títulos diferentes Eu vou 10 vezes lá Fazer esse movimento É isso? Tu clica aqui E seleciona Esses 10 fornecedores Que corresponde Aquele débito Lá no teu banco Ele tá uma... Aí, ó Normalmente, aqui é só Quando eu clico lá No 29 Ele só vai ser um título Ah, tá sim Aí eu volto Eu queria que todos Os teus lançamentos Do banco Tu pegasse todos E jogasse contra Todos os teus títulos lá Se tivesse como selecionar, né? E já jogava Não, não Porque assim, ó Dona Marlene O que o sistema tá fazendo? Ele tá pegando Aquele lançamento do banco De 219 reais com 90 E tu tem que dizer O título do sistema Que corresponde a ele É um lançamento do banco Tu acha de um A impossibilidade De infinitos títulos Lá no sistema Mas cada lançamento do banco Tu vai ter que vir aqui E alocar as notas Do contas a pagar Que corresponde Aquele lançamento do banco O do contas a pagar Seria É um lançamento do banco É um lançamento do banco Conseguiu pegar a dinâmica Dona Marlene, Rafael Eu já trabalhei com isso Tranquilo Eu só estava querendo Só que a forma que eu trabalhava Eu fazia um Eu ativava de uma vez só Entendeu? Eu ia lá, pegava no banco Eu fazia o contrário Eu selecionava os títulos E de uma vez só E transformava o lançamento no banco Para o banco, entendeu? Não, aqui é o contrário Por que ele é o contrário? Porque ele vai fazer fidedigno Exatamente como está a apresentação Lá no banco, entendeu? Tu vai pegar o que tu fez lá no banco Ele é um lançamento Se são 10 notas ali Era um boleto de 10 notas Tu tem que achar as 10 notas aqui E alocar Ele vai estar fidedigno A que tu tem apresentado no banco Nossa, essas empresas que tem Que pagam 300 boletos Meu Deus do céu Dona Marlene Eu tenho experiência de 12 anos no mercado Em financeiro E eu é o primeiro sistema Que hoje é o que eu dou consultoria É onde eu posso pegar o extrato do banco E pegar aquele lançamento Que eu pego aquele Um boleto lá no gerenciador bancário E vim aqui Colocar, por exemplo Todos os funcionários Da folha de pagamento Lá do meu conto Apagar, vim aqui e selecionar Antes era Cada funcionário Me lançava um negócio lá no banco E eu ficava horas Conciliando e marcando de canetinha As coisas aqui no papel Na minha mão Tudo tem Há quem já fez ao contrário E acha melhor Há quem já fez de outro jeito E acha melhor esse aqui Então é Nenhum sistema é igual ao outro Não adianta Ana Marília Oi Você entendeu aí E o que ela falou A respeito de O que que perde Se não usar Porque pra mim Tá complicado Tem como trabalhar do jeito dela Só que não vai funcionar Por quê? Na tesouraria não vai funcionar Porque não vai bater Eu vou ficar o dia inteirinho Trabalhando Jogando informações Põe no sistema E ainda não vai bater Os valores E por que que não vai bater Primeiro O cálculo O cálculo das taxas Do cartão de crédito Não é igual Então sempre vai estar Sentado de diferença E não tem jeito De ficar igual não? O computador O sistema calcula De um jeito E o banco de outro Eu teria que ficar lançando Taxinhas de ajuste Que o FX Não vai puxar Como que eu vou lançar Isso lá na conta? Se não tá no banco Não vai ter como Eu lançar Mas tá calculando errado Porque a taxa Tá aí errada No tipo de pagamento? Não, não É Porque a própria calculadora Mesmo Entre o do sistema E do banco Dá uma divergênciazinha Em algum momento Arredonda pra mais Ou arredonda pra menos Em alguns casos Isso E como que seus outros clientes Fazem, Priscila? Com essa questão Dessa taxa Será que eles não fazem Essa conciliação? Não usa a tesouraria? Não, todos fazem O que a maioria Dos clientes Tem ali É que acaba dando Assim no Vamos só supor Que isso fosse A tela de contas A receber, né? Ah, nesse aqui Foi noventa e quatro Mas aí nesse aqui O final é noventa e três Então no bem bolado Acaba dando Em grande maioria Dando super certo, tá? Então Acaba dando assim O pessoal Eu sempre digo Calma Respira fundo Vamos ver se vai dar Tanto trabalho assim mesmo Tenta fazer Não é começar com mil Coisas assim Mas ai, não tá igual No primeiro que tenta Não tá igual Gente, mas no bem bolado Dá ali Uma diferencinha Né? E tem como Eu dar baixa Nessa diferencinha Informando Que essa diferencinha É justamente Por causa dessa Tem como a gente Fazer alguma justificativa Dentro do próprio Sim, o que que acontece Se você Viesse aqui E não fechasse Ali o final Noventa centavos Tá? Desse uma diferença aqui Tem aqui Claro que aqui Tá passando Pra mais Então a diferença Geralmente vai ser Um pouco Pra menos Eu só Crio um título Lá no Contas a pagar Somando aquele valor Ah, deu dois centavos De diferença Crio o título Baixo ele junto Aqui de tarifas Que ele vai Ele vai fazer o bem bolado Junto Né? Então todo mundo Se adapta O que eu posso Estar falando Pra vocês É que assim Hoje Dia 11 de janeiro O sistema E todas as versões Que tem Até o momento Até hoje Saiu uma nova versão Ali que acho Que o William Mandou o e-mail Pra vocês também A operação Bancária As telas Do sistema No financeiro São todas essas A gente tem Toda uma mudança Pro financeiro Que a gente chama Que a gente vai entregar Praticamente um novo sistema No que se fala De financeiro Até o final Do segundo semestre Segundo Bimestre Aqui, né? Do ano Então até o meio do ano A gente vai entregar Pode ser abril Pode ser maio Pode ser junho Onde todas as experiências De tesouraria Pra vocês Vão ser experiências Completamente novas Essas diferenças De taxa A gente consegue Fazer uma adaptação Muito mais facilitada Mas isso Tá vindo Nesse novo financeiro Pra hoje O que eu tenho É o sistema É assim Ele opera assim Eu não tenho muito O que passar Pra vocês Tá? Mas é essa questão Aqui Tanto que De tanto Rafael me passar Que a dona Marlene Ele não tava conseguindo Não tava conseguindo Não tava conseguindo Na sexta-feira Ele me passou de novo A situação Eu disse Ah, Rafael Eu acho que Pra dona Marlene A melhor opção É tirar a tesouraria E não trabalhar Com a tesouraria Trabalhar com a quitação Alocando ali O banco Todos os lançamentos Vão cair lá Pra aquele Pro relatório Que eu falei ali De movimentação Do banco E daí O banco dela Vai mais ou menos Fechar, tá? Não vou dizer Que vai fechar 100% Porque foi o que eu disse Cada tarifa Todos os lançamentos De débito E crédito No sistema Eles têm que ter Ou contas a pagar Ou contas a receber Vinculado Pra movimentar Aquele extrato ali Tá? Uma quitação De um contas a pagar Ou de um contas a receber Então Vai depender Que ela crie Esses títulos E quite Apenas isso Aí o saldo do banco Vai fechar Tá? Deixa eu falar uma coisa Se eu posso Ficar usando Dessa forma Como você me apresentou Hoje Até que esse novo sistema Venha a funcionar E a gente vê Se volta a usar Essa tesouraria Da forma nova Pode Tranquilamente Só quando a gente For fazer Vai ser Por exemplo Vai ser um segundo Go Live Tá? Dona Marlene Aí quando a gente Vai fazer A instalação Nessa nova versão Aí no sistema A gente vai ter que Fazer uma análise Por exemplo Terminar a tesouraria Usando Desculpa Usando o que a gente Chama de extra caixa Ali Até por exemplo O dia 31 de maio Dia 1º dos 6 Todos os movimentos Aí vão ser Com o novo sistema A gente faz a virada de chave Até porque A sua conta do banco Vai estar rodando Os saldos Ali Eu não quero É mais por uma prevenção Da Priscila Tá? Que eu acho Coerente fazer uma virada De chave Assim Pra não ficar Tipo Pra que isso Consiga se organizar Melhor Isso Tá bom Eu vou Analisar direitinho A gente Te responde então Tá Hoje era só pra isso mesmo É Era só pra avaliar Tranquilo Tá Então Assim que vocês me derem O ok O que que eu vou pedir Tá Dona Marlene Ana Rafael Me formalizem isso Por e-mail Assim Pri Vou querer trabalhar Com extra caixa Até que venha O novo financeiro Ou Pri Vou seguir usando A tesouraria Até Que daí Eu fico aqui formalizado Eu junto Subo lá No nosso arquivo De vocês Porque daqui a pouco Eu não sei o dia de amanhã Eu posso atravessar Na rua Eu sei atropelada E daí Vim outro consultor Atender vocês E ele não saber nada O que tá acontecendo Porque não lembra Daí eu tenho que registrar Lá nos arquivos Tá É só por causa disso Tudo bem Tá ok Tá ótimo Tá bom Ana Muito obrigada Rafael Sigo a disposição De vocês Também Tá Obrigada Nada Tchau 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 Mas é só Porque quando lá Dentro do arquivo Tem o entendimento Agora que eu vou tirar Está tudo Vou baixar Aqui de novo Pra gente Tá vendo Como que tá saindo lá Porque se tiver Nessas inconsistências Apesar que agora Ela vai tirar Se for o caso Mas futuramente Se precisar Usar novamente Já vai Já podia Vem sem Ficar um pouquinho Só se for ficar Então gente Vou baixar aqui